Música Meu nome é Paula Maria Gaitan Moscovici e minha profissão é, são bastantes, poeta, professora, artista visual, fotógrafa e cineasta. Dos orillas é um canto polifônico que está dividido por um rio rojo que corre atravessando o espaço e a proposta é evocar os espíritos dos Amazonas, os espíritos que estão no nosso inconsciente, evocar essas reminiscências que vêm dos povos ameríneos e também colocar algumas perguntas, porque o rio que corre é rojo, talvez está teñido de amor, porque o rojo simboliza estados muito diferentes, o rojo simboliza o amor, o rojo também simboliza movimentos em Brasil, movimentos de esquerda, e também significa o sangue que corre por as vens dos rios, o sangue derramado que teñe de rojo os rios que atravessam América Latina. Então, eu pensei que a instalação estaria estruturada com dois cores, basicamente, eu acho que os dois cores predominantes são o verde e o rojo, porque o verde, há várias diversidades de verdes e o verde está nas florestas, em toda a parte de essa pele, de essa verdura, de essa pele da terra. Quando eu soube que essa sala existia, eu imediatamente fiquei mobilizada, e como eu vengo das artes plásticas, eu já fiz algumas instalações durante minha vida, imediatamente me imaginé que esse espaço seria um espaço determinante para que eu pudesse fazer uma obra expandida, que é a proposta desse espaço. É uma sala que sua proposta é, justamente, resignificar a ideia que se tem de cinema, que é uma ideia bastante anticuada e anacrônica, porque, de certa maneira, uma película, e eu faço películas assim, elas podem alterar, transformar-se por o espaço onde são projetadas. Então, esse espaço é para significar o novo lugar do cinema, neste momento preciso, em que se tem de democratizar essa relação do cinema com o público. Então, se você está em uma instalação, o público, às vezes, participa mais dessa relação com as imagens e os sons, porque quando você está em uma sala de cinema, quando você tem uma obra assim, que está multiplicada em várias possibilidades de observação, mas que são planos cinematográficos. Você propõe que o público tenha uma interação com a obra muito mais dinâmica, e, de certa maneira, a obra permite que você esteja ao redor, por exemplo, desse rio roxo, que o ojo do espectador compõe várias articulações visuales. Então, essa obra se multiplica desde pontos de vista, e, cada vez que você olha essa obra, você vê uma nova obra, ou seja, é como dizer, um calidoscopio. Estas múltiplas imagens compõem várias versões da mesma película. Então, aqui você pode ter mil guias, e quem construiu o guias é o espectador. Você oferece ao espectador várias imagens e o espectador cria sua própria narrativa, certo? E isso é muito contemporâneo, esse é o cinema do futuro. E essa sala é incrível, porque poucas cinematecas têm esse tipo de sala. Então, essa sala é uma ideia genial, genial. É uma ideia genial que você tenha feito isso, e essa cinemateca é uma cinemateca para as gerações que agora têm 7 ou 8 anos. E aí 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 E aí